Outra notícia, de acordo com sondagem econômica, o índice de confiança das micro e pequenas empresas aumentou em maio. Soraya Lawandi, bem-vinda, bom trabalho pra você, Soraya. Por que os pequenos empresários estão mais otimistas? Oi, Adriana, bom dia pra você também, pro Tiago, bom dia pra todos que nos acompanham. Então, essa sondagem positiva que mostra esse otimismo dos pequenos, micro e pequenos empresários foi puxada por dois setores, setores de serviços e também de comércio. Então, o otimismo de donos de pequenos e micro estabelecimentos desses setores de serviço e de comércio fez com que o índice de confiança passasse de 87,7 pontos para 87,9 pontos, segundo essa sondagem que é feita pelo SEBRAE em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Esse índice, ele é a composição de três índices de confiança dos principais setores da economia, portanto, serviços, comércio e também a indústria de transformação. A gente preparou uma tela com cada um desses avanços, o que mudou, pra quem nos acompanha por imagens e eu vou ler aqui pra vocês. Então, o setor de serviços avançou de 2,5 pontos e chegou a 92,2. Já o comércio, depois de uma queda no mês de abril, teve um aumento de 2 pontos, atingiu 85,3 pontos. E a confiança das micro e pequenas empresas da indústria de transformação caiu pelo terceiro mês consecutivo e bateu os 85,4 pontos, o menor nível desde junho de 2020. O setor de serviços, agora eu vou passar por cada um deles e mostrar basicamente o que aconteceu, qual foi o cenário pra esse resultado. O setor de serviços, segundo os pesquisadores, ele é o mais resiliente diante de adversidades domésticas e também globais e, recentemente, vem sinalizando esse fôlego, né, desde o período da pandemia. Quatro das cinco segmentos pesquisados apresentaram esse resultado positivo, com destaque pra prestação de serviços à família. Depois, o comércio, o resultado do mês, pode estar relacionado, segundo os pesquisadores, ao aumento do salário mínimo e à resiliência no mercado de trabalho. E, por fim, o que chama mais atenção e ainda preocupa é a indústria de transformação. Os segmentos de alimentos e metalurgia e produtos de metal foram os que mais pesaram nessa queda de confiança do setor e a indústria é o que tem mostrado essa maior preocupação por conta da alta taxa de juros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.